O Teu nome, Mãe do Céu, Virgem Maria, bem dizemos a porfia do Teu Filho Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Esmairaste, ó Virgem Santa, toda bela e marcoada, a cabeça em velenada, do dragão enganador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Todo mundo, ó Mãe bendita, cheio de estadas, duas glórias, desperfétuas glórias, do Teu nome e Teu louvor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Amor!